Pesquisas, companheiro. Nós vamos perder por cujo. As pessoas não estão mais acreditando em nós. Por quê? Por que elas não acreditam mais em nós, Haddad? Porque o senhor está preso por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Não, não, não. Não é nada disso, Haddad. Porque a gente deixou o Brasil com 13 milhões de desempregados. Também não. Porque o PT roubou 42 bilhões de dinheiro público. Não, não é nada disso, Haddad. Pensa, pensa, companheiro, pensa. Já sei, já sei. Por que eu respondo a 32 processos na justiça? Não, Haddad. Não, você é burro. É porque o Bolsonaro comprou milhões de robôs com inteligência artificial. Com a última geração, com a ajuda do Donald Trump. Para espalhar fake news através de senhorinhas no WhatsApp, Haddad. Sobre nós, sobre o partido. Eu só tenho uma dúvida. Pode falar, Haddad. Para que tanto trabalhinho espalhar notícia falsa para denegrir a nossa imagem? Se as verdadeiras já fazem isso também. Não, Haddad. Não me faça ter saudade da Dilma. Tá bom, chefinho. Desculpa, eu já entendi.